E aí, galerinha, tudo bom? E aí, já estavam com saudades de mim? Tô no recesso de carnaval e venho aqui rapidamente só pra gravar esse vídeo é porque há dúvidas que sempre ressurgem que vocês, né, voltam aqui pra perguntar ou então situações de alunos novos que estão chegando agora aqui no canal, né, e a gente tem uma imensa contribuição pra UR de 2022, são vários vídeos, né? Então, lembrem-se, acessem as playlists, tem lá playlists com cursos de Luiz de Camões, né? Tem uma playlist só sobre uma janela em Copacabana, enfim, tem o... Também tem uma playlist só com vídeos de Camões, né, que são 20 e poucos vídeos, enfim. Tem muito material, o material é muito bom, tem redações prontas, redações de nota 10, correção de redação de inscritos, enfim, tudo isso, beleza? Bom, vamos lá. Algumas dúvidas que vocês colocam aqui e que a gente já tá trabalhando desde setembro, né, que volta e meia elas reaparecem porque é normal, tá? A primeira delas, professor, eu posso fazer duas teses que sejam antitéticas, ou seja, que sejam... que trabalham com ideias diferentes, né? Então, no meu segundo parágrafo da redação, terceiro parágrafo da redação, no segundo parágrafo, vamos supor que o tema da redação seja o crime compensa? A pergunta, né? Aí, no primeiro parágrafo, eu respondo que sim, que o crime compensa, compensa, sobretudo, as pessoas que estão envolvidas, que recebem dinheiro, propina, que enriquecem ilicitamente, mas enriquecem. Aí, no outro parágrafo, você vai dizer que não, que não compensa. Beleza. Teoricamente, gente, não tem nenhum problema em você fazer teses antitéticas. Eu só acho o problema o seguinte, tá? Mas é uma questão minha. Olha o verbo que eu tô achando aqui, que eu tô usando aqui, achar, né? É uma consideração minha, particular, tá? Então, olha só, eu vejo da seguinte forma, a redação é um texto considerado pequeno dentro dos tipos, das tipologias que nós temos de textos, né? Nós temos a redação dissertativa argumentativa, que é até 30 linhas, nós temos um artigo, que é um pouquinho maior, são cinco laudas, né? Aí, a redação é um texto pequeno. Será que você vai dar conta de usar teses antitéticas e, na conclusão, você concluir, lembrando que a conclusão da URG é sintética e você conseguir trazer essa síntese? Se você tem uma alta capacidade de síntese, dá pra fazer isso. Só que eu acho que você tem que se segurar muito no seu talento, de você fazer uma síntese, tá? Normalmente, não dá nesse tipo de texto, que é um texto dissertativo argumentativo, tá? Então, sigam teses que sejam, que caminhem pelo mesmo rio, que caminhem pela mesma direção. Isso vai facilitar aí o trabalho de vocês. Segunda questão, que sempre volta, isso aqui já deu uma polêmica lá em janeiro, né? Sempre volta. É o uso da primeira pessoa do singular, especificamente na UERJ, tá? Em nenhum vestibular do Brasil você pode fazer isso, tá? Com o Veste, NEM, né? Universidade dos Rio Grande do Sul, nenhum você pode usar, tá? A primeira pessoa do singular, o UIL, tá? Bom, o professor Bernardo, que é o professor presidente lá da banca da UERJ, né? Corretora de redação, que propõe os livros, né? Que constrói a prova também de linguagens, códigos e suas tecnologias, né? Ele colocou, ele fez um artigo e ele fez um vídeo sobre isso, dizendo que na UERJ é possível se usar a primeira pessoa do singular, o UIL, tá? Vamos lá. Algumas coisas importantes pra você falar, pra gente falar aqui sobre isso, tá? Cuidado, muito cuidado com o seguinte, tá? Você pode usar o UIL, que a gente tende a sempre colocar assim, eu acho Tudo bem, você pode usar o UIL, o primeiro do singular Mas cuidado com os verbos que vocês escolhem Olha só, num texto dissertativo, argumentativo, ninguém acha nada Ou você tem certeza e diz Se você achar, melhor você não colocar Então, evitem verbos como eu acho, eu vejo, tá? E usem outros tipos de verbo Reflito, né? Observo na sociedade, observo na obra, né? Sempre verbos que tenham essa conotação de reflexão Porque, olha só, a UERJ não vai querer saber o que você acha Ela quer saber o que você tem certeza, beleza? Outra coisa, o uso exagerado do EU, da primeira pessoa Lembrem-se de uma condição, gente, que é básica É uma condição da comunicação Tá? Tô indo pra além da língua A língua é um ato de comunicação, né? Mas vamos lá O texto que a gente tem é um texto dissertativo, argumentativo Se você tá argumentando, você tá argumentando com alguém O teu texto, ele vai ser lido, né? Ele vai ser veiculado, ou seja, ele vai ser levado até a banca Ele vai ser lido por duas ou três pessoas Então, ele tem esse veículo Se você usar muito EU, vai ficar um monólogo Teu pra entender? Vai ficar uma coisa chata Vai ficar você, 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 você A gente já vive em uma sociedade extremamente egoísta, né? Extremamente celularizada, né? No will Que se baseia no will Então, se você não chamar a banca O uso da primeira do plural é muito mais inteligente, né? Ou nós Nós verificamos Então, você tá chamando a banca, você tá chamando o teu leitor Pra participar com você Dessa brincadeira, que é o texto Então, pode usar a primeira do singular? Pode, mas não exagera Porque não só existe você no mundo O mundo não é o seu umbigo E não exagera que pode se tornar um monólogo E ficar muito chato Pro leitor E o leitor vai perceber isso Que você tem que chamar ele para a sua redação Beleza? Então, assim São essas considerações pra que vocês não errem isso Não é uma questão de errar Mas é uma questão também de que você Chega lá e faz um texto bonito Que seja seu A UERJ gosta muito disso A gente tem que entender que o texto é seu Que tem as suas características Tem os seus pensamentos Não achismos, tá? Achismo a gente discute lá no Maracanã No Botequim No Shopping Conversando com os amigos Mas na redação da UERJ não Nenhuma outra redação Ali você tem que mostrar as suas certezas As suas reflexões Tá? Grande abraço, professor André Excelente semana Eu não sei se amanhã Eu vou ter como fazer a live De quartas-feiras Porque estamos no meio do carnaval Ainda estou aqui fora da cidade do Rio de Janeiro Grande abraço, gente Valeu